Boa noite, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal, para deixar uma mensagem da parte do Senhor para o teu coração. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma passagem que está no livro de Jonas, capítulo 1, a partir do verso 16, que diz o seguinte. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. O livro de Jonas, muita gente já conhece, muita gente sabe a história de Jonas, né? Não se faz necessário falar aqui para você esta noite, porque muita gente conhece o livro de Jonas. O que eu gostaria de ressaltar para você esta noite é o seguinte. Esses homens que a Bíblia fala aqui no versículo 16, são os homens que em alguns capítulos, versículos anteriores, Eram homens que quando a tempestade veio, quando o mar correu, eles ficaram desesperados, jogando as bagagens, os mantimentos todos no mar, porque Jonas estava ali dentro, que os irmãos sabem que ele estava desobedecendo ao Senhor. Esses homens, naquele momento, cada um estava adorando o seu Deus. E aqui no versículo 16, depois que eles fizeram aquilo que o Senhor tinha falado com eles, através de Jonas, que o próprio Jonas pediu que jogassem ele dentro do mar, porque ele sabia que o que estava acontecendo naquele momento era por causa da rebeldia dele, por causa da desobediência dele. Então, a partir do verso 16, esses homens já estão aqui, temendo ao Senhor, eles já estão oferecendo sacrifícios vivos ao Senhor e fazendo votos. O que eu quero deixar para você esta noite é o seguinte, mesmo diante da sua desobediência, Deus vai usar pessoas para serem abençoadas junto com você, se você se atentar para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você pode observar que o Espírito Santo, ele fala com você quando você está fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. E Deus vai estar a todo momento falando com você, volta, volta para os meus caminhos e faça aquilo que é agradável aos meus olhos e ao meu coração, porque eu vou te abençoar. Faça aquilo que tem que ser feito, não desobedeça ao Senhor. E mesmo que você teme, mesmo que você continue a desobedecer a Deus, e mesmo que você pense que Deus não está falando com você, e mesmo que você ache que Deus está sendo injusto em perdoar alguém, que você não queira que Ele perdoe, que Deus está fazendo algo que de repente para você não é correto, que nós sabemos que para Deus é correto e somente isso basta, Deus vai usar no percurso dessa tua teimosia, desse teu caminho tortuoso, e Deus vai usar essas pessoas para serem abençoadas. E a mensagem que eu quero deixar para você essa noite é o seguinte, não fica perdendo o seu tempo achando que o que você está fazendo é certo, que você não vai ter que prestar conta a Deus de tudo aquilo que você tem feito. Assim como o Jonas, no final de tudo, ele teve que passar por grande tribulação, ele teve que passar por um lugar muito tortuoso, fedido, um lugar escuro, um lugar que não era o lugar de um homem ficar. E nós estamos falando da baleia, né? Do grande peixe, né? Que uns falam que é uma baleia, outros falam que é o grande peixe. Dentro daquela baleia, Jonas clamou ao Senhor, foi vomitado na praia, enfim, ele foi fazer aquilo que Deus tinha falado com ele, e mais para frente os irmãos sabem que ele, mais uma vez, ele quis desobedecer ao Senhor. Mas que essa noite você possa entender o seguinte, mesmo na sua desobediência, mesmo quando você fala que não quer obedecer a Deus no seu íntimo, e Deus conhece o seu íntimo melhor do que você mesmo, Deus vai usar pessoas que estão ao seu redor para serem abençoadas. E que você possa ficar com essa palavra, que você possa entender que você precisa cumprir logo o que Deus está falando com você. E mesmo que você não cumpra, quem está à sua volta será abençoado. E que você possa entender, faça logo aquilo que Deus está pedindo para você fazer. E hoje eu ressaltei esse versículo, esse versículo 16, mas a mensagem principal deste livro, se chama Obediência, a palavra correta é essa, Obediência. E você possa ser obediente ao Senhor, assim como aqueles homens foram, assim como aqueles homens se inclinaram o coração para o Senhor, e fizeram aquilo que Deus tinha falado com eles para fazer. Que você também possa estar dentro desse contexto, fazendo aquilo que Deus tem para fazer para você. E mesmo que você não seja o centro da história, que você não seja o centro das atenções, você vai ter consciência e ciência de que Deus vai abençoar pessoas que estão ao seu redor por sua causa. Amém? Que você possa ficar com essa palavra, que o Senhor possa ter tocado o teu coração essa noite, e que você possa ser obediente a Ele. Fique com Deus e até a próxima mensagem. Amém.